Caralho, lê cá! Deu o Dragoso Vlogs! Uhul! Valeu! Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um Dragoso Vlogs É o seguinte Antes de mais nada, né? Eu quero só deixar um aviso, né? Que tipo, eu falei no último vlog Que ia começar a gravar mais Pra tentar, né? Aí rolou uma coisa Eu tô vendendo as minhas peças Aqui, eu tô vendendo a minha placa-mãe Minhas memórias antigas Meu processador Então é o seguinte Tô vendendo, tô ficando sem PC Vocês tão vendo a situação Tá toda aberta ali Porque eu peguei umas peças da minha mãe improvisada Eu já vendi dois itens Falta vender a placa-mãe E olha só, olha só, olha só Eu fiz um upgrade no PC Se liga no... Ó, ó, ó Eita, cuzão! Caralho, eu tô me sentindo um rico, velho Nossa Olha só, velho Olha só isso, velho Dezesseis gigas num módulo só, velho De memória Tá, porra, velho Tá, porra Ó Meia sete zero zero K, velho Desgrau não tá Nem abri ainda, ó Porque eu tô esperando a placa-mãe chegar Só falta a placa-mãe chegar Semana que vem chega, velho Aí o bicho vai pegar, velho Ó o bicho vindo pegando, velho Ó o bicho vindo Aí é o seguinte, velho Então, enfim É... Eu tô sem computador Eu tô com o computador O meu computador é uma bosta Assim... É pra uso doméstico, sabe? É uma bosta Enfim, né? É um computador da minha mãe Que eu peguei emprestado A placa-mãe dela A memória e o processador Ela não usa o computador mesmo? É um Atron X2 lá Bem ruim mesmo Não dá pra editar vídeo, sabe? Não dá pra editar vídeo Não dá pra fazer nada Só acessar a internet, sabe? Esses computadores Só acessam a internet lá Bonzinho, beleza? Só isso mesmo Que dá pra fazer com ele Então é isso, galera Se vocês estão vendo esse vídeo Vai ser muito depois Quando eu já tiver com o i7 montado Porque não dá nem pra instalar o programa lá Porque esse que é 32 bits O Windows Então... Enfim, né? Vamos lá pro vídeo, então Falou não Vamos nessa Vamos nessa Corre negado É a transição Então, galera O que eu queria contar pra vocês Cara, é tipo uma... Assim, uma experiência Uma indignação Sei lá Eu não sei Eu quero só conversar sobre isso Porque que... Que, cara Eu dirijo, né? Pra... Do trabalho até a minha casa São 10 quilômetros, né? Então eu pego a pista ali Rapidinho e chego lá Em 10 minutos Eu tô lá no trabalho É o seguinte, velho Toda vez que eu saio do trabalho, né? Eu vou... Eu vou... Eu trabalho ali na Asa Norte Eu tenho que pegar uma avenida Que é o Echão Né? O nome aqui é o Echão Avenida Eixo Norte Sei lá como é que... Echão Enfim Brasília Aí eu pego... Eu tenho que pegar um retorno assim Pra entrar no Echão Aí eu fico indignado, velho Que o Echão são 3 faixas, né? Aí o pessoal Ao invés de ficar na primeira e na segunda Que é mais a esquerda e no meio Eles ficam também na direita Não deixa ninguém passar, velho Você fica 5, 10 minutos no carro esperando Alguém Dá uma diminuída pra você entrar, velho Dá... Véi... Dá muita raiva, velho O povo não vai pra outra faixa Às vezes a outra faixa lá você vê vazia Mas aí tá vindo um idiota Na mais direita possível Aí você não vai arrochar ali pra entrar no meio Porque não dá pra ver direito, né? A minha vontade, velho É só entrar Só entra Só entra assim Se bateu Foda-se, velho Foda-se, vai Foda-se Você bateu no meu carro Não deixou entrar, sabe? É isso que dá vontade, velho Porque os bichos não... Não coisa, velho Não dá espaço pra passar Sabe? O que que aconteceu com as pessoas? Elas são mal amadas As pessoas são mal amadas Pra... Pra... Deixar isso acontecer Sabe? Eu não posso deixar você passar Né? Porque... Sei lá, velho E outra seta Eu tinha visto um vídeo aí Rolando na internet De um motoqueiro que foi Passar ali E tava assim na faixa e tal E vê o carro Só deu seta virando já Mano O que ele falou ali, velho Tipo, seta Você dá seta? Pra... Pra mostrar que você tem a intenção De ir pra outra faixa Não é que você, tipo Deu seta e a faixa já é sua E, cara... Dar seta É importante Mas também, cara Tipo assim Você dá seta já entrando, velho Tu foge tudo Já tem muita gente que faz isso Na minha frente, velho Acho que vai bater na minha frente ali Porque... Pô, o cara vem assim Cortando assim Que não louco, sabe? Mano, dá seta e espera Aí tem uns que não... Que dá seta, né? Beleza Aí tem uns caras que também Não dá preferência Você liga a seta Fica lá meia hora O cara não deixa você passar Você tem que ir diminuindo a velocidade Diminuindo E o cara não deixa você passar Pô, velho Eu jogo o carro, velho Eu jogo o carro Eu fico indignado, filho Vai deixar eu passar Não, filho Eu entro aqui na frente logo Eu quero ver se... Se ali não vai diminuir Vai diminuir ou vai bater no meu carro Quero ver esse desgraço Porque as pessoas não tem mais paciência, filho E a gente fica meia hora ali no trânsito A gente fica impaciente Porque os caras também não deixam a gente passar Não deixam a gente entrar na pista Corre negado É a transição E é isso, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Não deixe de dar o like aí no vídeo Deixe seu like Comente aí Como é que é... Como é que é... Não sei o que você vai comendo Ninguém comenta no vídeo Então, foda-se Ah, comenta se tu quiser aí E é isso Compartilha nas redes sociais Minhas redes estão aqui, ó Tchiu Barulho Tipo o lag Você faz assim Aí depois Pichu Né Então Minhas redes sociais Aí, ó Já veio com o som Então, pessoal É isso mesmo Falou Abraços E até mais Fui Fui Fui